Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, sou especialista no mercado imobiliário e hoje nós estamos com o nosso gerente do departamento de locação para tirar uma dúvida muito frequente aqui no nosso processo, no nosso dia a dia aqui na imobiliária. Diego, o cliente, quando ele vai fazer a locação, seja do imóvel residencial ou do imóvel comercial, eles têm muitas dúvidas em relação às garantias, quais tipos de garantias que o mercado aceita, e eu queria que você explicasse, citasse quais são essas garantias e eu queria que você fosse mais a fundo e explicasse detalhadamente para a gente como que é cada garantia. Legal, Denis. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um ponto importante para falar para o cliente, é sempre aquela hora crítica, ele sabe que ele tem as condições para alugar um imóvel, ele tem todos os pré-requisitos necessários, mas ele tem que apresentar uma garantia para caso ele tenha uma eventualidade no meio do caminho, essa garantia possa suprir o valor do aluguel. Primeiro ponto, é a mais conhecida de todas, que é o depósito calção, que por praxe de mercado é calculado em cima de três vezes o valor do aluguel, esse depósito é dado diretamente ao proprietário e ele fica com a curadoria desse valor até o final do contrato que deve ser restituído para o cliente com correção monetária. Substituindo esse depósito calção, nós temos também o título de capitalização. Por que substituir? Porque é uma forma um pouco mais concreta de ver esse dinheiro valorizado, ou seja, ele vai comprar um título de capitalização e vai dá-lo em garantia pelo aluguel. E no final do contrato ele vai receber esse valor de volta corrigido, descontado a taxa de administração da empresa de capitalização. Tirado essas duas garantias, a gente fala também do fiador, que a ADF tem uma forma importante e diferente do mercado como um todo, que é o fiador sem imóvel. O fiador precisa ter renda em nome de implante para que a gente possa ser um corresponsável do pagamento do aluguel ao locatário. Passadas as três primeiras garantias, a ADF também valida, o nosso jurídico também valida o seguro fiança, conhecido de todo o mercado. Hoje a mudança no seguro fiança é que ele não é mais anual como era antigamente, agora ele abrange o prazo inteiro do contrato e pode ser parcelado pelo prazo todo do contrato, deixando ele muito mais viável para o cliente na contratação. E a última garantia, não menos importante, é a Credipago. A Credipago é um produto inovador e tecnológico, onde a aprovação do cliente com documentos básicos saem até 15 segundos. Com essa aprovação, a Credipago garante todo o contrato para o inquilino, para o proprietário, com a renovação anual, diferente do seguro fiança, que é pelo prazo do contrato todo. A Credipago é anual e ela tem que renovar a cada ano ou substituir a garantia num prazo pré-determinado pelo contrato. A Credipago é vinculada a um cartão de crédito e por isso esse pagamento pode ser feito e parcelado diretamente no cartão de crédito. Essas são as cinco garantias que o jurídico da DF hoje valida para a locação comercial e para a residencial também. O que o Diego explicou é muito importante para dar essa questão das garantias na locação, é para dar segurança para ambas as partes, seja o locador ou o locatário. E assim, galera, se ficou mais alguma dúvida desse assunto, que geralmente, às vezes, a galera tem muita dúvida, não deixe de colocar nos nossos comentários que a gente vai responder para vocês. E se vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas que possam ter também essa dúvida, assine aí o nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta aqui semanalmente. E obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.